Fala aí galera, hoje continuando aqui The Witcher 3 Wild Hunt no PC, galera hoje vai ser um vídeo curto, eu não tenho muito tempo pra gravar hoje, eu sei que nessa semana eu postei vídeos enormes, mas hoje vai ser um vídeo menor, então vamos encontrar aqui o antigo amigo do Geralt, tomates e torbilhos, alguma coisa assim. O anão está de volta senhoras e senhores. Está na hora de uma faxina, tenho que mandar todos pra fora, quer me ajudar? Mas é claro. Ok, vamos ajudar o Solter. Passou caros caras. Toma essa. É, é quase como se nunca tivéssemos saído de vergonha. Bom, já é. Tô contente que tenha dado certo, agora podemos nos cumprimentar como os deuses comandam. Ah, quanto tempo amigo. E aí Júlio, você parece estar bem. Tenho treinado bastante. Com essa guerra aí não se acha hidromel de maracã, mas cerveja redariana é um belo substituído. Você, por outro lado, parece ter emagrecido um pouco. Algo te preocupa? É a Ciri. Eu sei que ela veio para a Novigrad. Pode ser que ainda esteja aqui. Quer dizer que ela voltou? Não me diga. Será que eu a reconheceria? Já faz quantos anos? Seis? Sete? Mas o que ela faria por aqui? Está se escondendo, provavelmente. Pode estar em perigo. Você a viu nos seus sonhos? Algumas vezes. Ela e a caçada selvagem. Ah, isso não é bom. Nada bom. Mas eu sei que ela veio para cá e entrou em contato com o Dandelion. Ah, temos um pequeno problema, então. Onde está Dandelion? Ah, eu também gostaria de saber. Talvez ele possa explicar o que diabos está acontecendo. Acabei de voltar, como pode ver. Estava esperando ser recebido em casa com um belo javade quente e cerveja gelada. E o que eu encontro? Uma zora. O Dandelion se foi e a taverna está cheia de medicos. Não faço ideia do que aconteceu. Vamos dar uma procurada. Quem sabe descobrimos algo que nos coloque no rastro dele. Ótima ideia. Eu sugiro começarmos pelo térreo. É onde ele escrevia. Ok, vamos encontrar o nosso querido amigo Dandelion também, que está sumido. Está lendo as cartas de amor de outro? Vou zerar aqui. Dez barris de Tucson Sec. Cinco caixas de hidromel triplo de Alagante. Hum, nada aqui. Não, é exatamente isso que estamos procurando. Claro. É a agenda dele. Parece que o Dandelion está levando esse assunto de taverna a sério. Ah, se você soubesse. Ele está se dedicando. Nunca vi ele tão obcecado antes. Parece que quando ele herdou o estabelecimento, veio como umas belas responsabilidades. Dentre elas, o livro caixa. Ele também criou o hábito de anotar os horários dos seus encontros, oficiais e particulares. Então, quem ele andou encontrando recentemente? Ah, aqui está. Hum, parece que só andou se encontrando com mulheres. Cachorrão. Hum, não é uma má ideia. O Dandelion fala muito. Ele deve ter contado algo para alguma amiga que possa nos ajudar a encontrá-lo. Estou contando com isso. Hum, é melhor dividirmos isso de alguma forma. Quem sabe... Ah, foda-se. Vou falar com as moças na minha metade e você interroga esta sua. Pode ser? Zoltan espera. Isso aqui está inverso. E você acha isso estranho por quê? Ótimo. Nos encontramos aqui quando você terminar, para ver o que encontramos. Tá certo. Preciso dar uma arrumadinha aqui antes de ir. Não suporto a ideia de voltar para essa bagunça. E faria bem você ler um pouco antes de partir. Se precisar de algo, vou estar ali do lado. Ok. Então todos os amigos do Garrett aí voltando. Encontramos a Triss no último vídeo. Agora os outros no Dandelion. O negócio está começando a ficar meio... Doidão. Concurso anual de baladas. Louros de prata concedidos ao mestre Dandelion. O Dandelion é um barco, cara. O Dandelion tem a honra de dar a Julian Alfred Pankratz, Visconde de Lettenhove, o título de mestre das sete artes liberais. Dos melhores vinhedos de todos. Ninguém conhece. Dandelion. Ok. Nossa, aqui tem tipo 500 milhões de itens. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ae, pô, espectá... Tem vários álcool aqui. Pilhando os mendigos que moravam aqui. Ninguém mandou os caras invadir. É, deixa eu ver aqui. Além de eu salvar isso aqui, que o meu jogo está dando freeze, eu não sei porquê, aqui no PC. Vamos ter que ler a agenda do Dandelion. Pera aí, vamos dar uma olhada nela. Agenda do Dandelion. Agenda do Dandelion. Ah, com uma rosa encabulada no seu som encadenado, a bela rosa afundava... Nossa, que que é isso, mano. Uma residência charmosa secada no Dornemburgo. Amole. Véspula. Marabéloa. Ah, mano, vai cagar. Várias galeras aí. Deixa eu ver aqui o que eu faço. É, eu sei, galera. Pilhar é um saco, mas pilhar é necessário. Ah, aqui não tem nada. Bom, beleza, senhoras e senhores, tem mais um andar. Mas pode ser que a gente encontre umas coisas úteis, galera, é sério. É, tipo, né, essas besteiras que, ó, tipo, esses cores, essas coisas, elas são caras, mano. Não é barato. Ah, precisa tomar chave. Ó lá, a gente não tem a chave. Pode ter alguma coisa muito boa aí. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou colocar lá o comer hammer aqui, não adianta. Pera aí. Ah, é, consegui. Ó, minério brilhante, mano. Ai, droga. Calma aí, calma aí que eu vou conseguir. Ah, é, consegui. Vixi, o cara é muito ninja. Beleza, vamos falar com ele de novo. Ainda aqui? Está procurando algo? É, só estou vendo se está tudo no lugar. Os desgraçados podem ter levado alguma coisa para penhorar. Na verdade, é bom que ainda esteja aqui. Queria te perguntar sobre uma pessoa. Embora bem conheça o toque suave de seda rendada, não rejeita a palha quando pela paixão é tomada. Molly, arruma as coisas da baronesa Lavalette. Ele tem uma baronesa ao seu alcance e se contenta com uma empregada? O Dandélion não julga as pessoas pela sua profissão. Você sabe disso. É como ele diz, em uma alcova somos todos iguais. É, acho que um poeta de verdade observa todos os aspectos da vida. De todas as perspectivas. Como uma rosa encabulada com o seu tom encarnado, a bela rosa afundava em desalente pesado. Rejeitava as suas lições de civilidade, arremessando seu anão com agilidade. Anão? Nunca pensei que ele seria tão humilde. Anão é o apelido que Rosa Varadre deu à sua, Guirir. Ótima escolha, não acha? Certo, mas Varadre, o pai dela é um embaixador Nilfgaardiano? Ele é? Conhece ele? Não diria isso. Tive uma breve conversa com ele no Palácio de Vizima. Bem, então você tem uma boa noção do tipo de sujeito que ele é. Comissionou o Dandélion para ser o tutor da Rosa e de sua irmã em retórica. Mas a Rosinha preferia o manejo da espada. Como ousa ela rejeitar o grande bardo em favor de um mestre espadachim qualquer? Mais de um, ao que parece. Toda semana ouvia fofocas novas sobre como ela deu uma surra no outro instrutor. Tão feio que eles se demitem. Reza a lenda que o pai dela quer contratar uma próxima vítima. Digo, instrutor. Se eu não o conhecesse, diria que sente ciúmes dessa marabela. Ah, duvido. Ex-aluna e, bem, as coisas que ele me contou dela. Duvido que eu queria saber disso. Deve ser melhor não saber. As coisas entre eles tomaram um rumo estranho em um momento. Como assim? Ela fazia ele usar roupas de Mímico. Começou a chamá-lo de Christian. E chamava-se mesma de Arastácia. Ah, quanta perversão. Você não sabe nem da metade. Ela o chamava de seu garanhão. É claro que o tolo achou que era um elogio. Até que ela pegou um freio e rédeas do armário. Ah, o pobre coitado saiu voando pela janela. Vespula. Esse nome me soa familiar. Ela jogou as roupas debaixo dele pela janela? É ela. Gritou algo sobre ele ser um cafajeste com a voz de um fazão tuberculoso? É ela. Arremessou vasos nele? Acho que as velhas chamas nunca se apagam. Nossa. Uma figura rara, de dupla natureza. Olhe bem nos seus olhos ou será tolo, com certeza. Ora, ora, ele parece fascinado por esta. É, não é sem motivo. Nunca fui muito fã das elfas, mas essa é excepcional. Ouso dizer que Francesca Findaber ficaria com inveja. Quer falar você com esta? É, pode ficar com ela. Por quê? Sabe, a beleza de uma elfa é como é de um vinho, Belcler. E eu prefiro vodka pura. Bem, já estou sabendo tudo o que queria. Obrigado pela ajuda. Ok. Então vamos falar com as mulheres. As mulheres. Mulheres de nove grada. Hum! Vou conseguir até a última moeda e com juros. Só uma semana, por favor. O filho da puta não é banqueiro. Ele é um homem honesto. Se pagar no prazo, ganha proteção. Se não pagar... Socorro! Está gritando por quê, sua vadia estúpida? O que está esperando? Um cavaleiro na sua armadura brilhante? Quase isso. Fica fora dessa, cinzentão. Não é da sua conta. A Véspula está sob a proteção de outra pessoa agora. Ah, é? E quem seria essa pessoa? Eu ofereci a ela uma taxa melhor. Está bem. Então vamos ver se você é uma boa oferta ou só uma merda barata mesmo. Aham. Vamos lá, então. Chega aí, mano. 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 Ah, só se for de um poteiro em cover. O corcelete era tão apertado que os olhos estavam saltados. Os dele também, agora que penso. Era artista ou prostituta. Não faz muita diferença. Dá no mesmo. O Dandelion perguntou sobre outras lavadeiras. Não é muito discreto, até mesmo para ele. Quem sabe ele gosta de mulheres ensaboadas. Ah, quem sabe. Mas o que ele perguntou exatamente? Ah, isso e aquilo, sabe? Como é na casa de banhos, se tem amigas por lá, a que horas elas trabalham. Não sei. Talvez ele estivesse procurando contratar uma prata verna. Quem sabe eu fiquei furiosa sem motivo. Obrigado pela ajuda. Escute, quando eu encontrar o Dandelion, quer que eu diga alguma coisa? Não. Digo, diga a ele que é uma cobra de duas caras. Mas o que seria bom se ele passasse por aqui? Ok. Coisas da vida. Uma mulher furiosa é pior que um dragão. Ah, eu não vou levar essas espadas não, cara. Tá, vou levar, vai. Vender por duas moedas ou três moedas. Ok, a primeira já foi. Agora vamos falar com... Elihau. Mais uma das condenadas aí pelo nosso bar do amiguinho. Que porra é essa, mano? Esse gnomo aí, mano. Parece aquele Arnão de jardim que tem aqui na minha casa. Ok, vambora. Essa deve ser a Elfa ou não. Oh, what the fuck. Sou um amigo de Dandelion. Estou procurando por Elihau. Venho ao lugar certo. Como posso lhe ajudar? Precisa que corte algo? Costurar as calças? Remendar as meias? Você é Elihau? Sim. Agora coloque o queixo no chão. Desculpe, achei que... Achei que Elihau fosse uma das namoradas do Dandelion. Ah, então é isso? Espere. Ah, não. Melhor assim? Que porra é essa? Então você é... Elihau. Ah... Você e o Dandelion... Digo... Como se conheceram? Eu conheci à noite em uma taverna. Ele estava cego de bêbado. Acho que não quero saber o que aconteceu depois. Ah, pare. Ele não estava tão bêbado a ponto de não perceber. Além do mais, homens não me interessam. Disse a ele logo de cara. Por sorte, o Dandelion é um sujeito de mente aberta. Tivemos uma noite muito agradável. Ele virou um cliente cativo depois disso. O Dandelion visita sua loja com frequência? Tentei convencê-lo várias vezes a comprar um colete decente. Infelizmente, ele só veio para prender botões ou remendar buracos. Quando foi que o viu pela última vez? Faz algum tempo. Ele trouxe um dos jibões de Zoltan e insistiu em costurar um bolso extra. E o mais estranho, tive a impressão de que ele veio para conversar. Sobre o que você e o Dandelion conversaram? Ele perguntou alguma coisa em especial? Hum, deixe-me pensar. Tivemos uma conversa comum mesmo. No entanto, sim, ele ficou perguntando sobre Kalkstein. Se Dandelion e eu não tivéssemos botado as cartas na mesa desde o começo, eu teria suspeitado que ele tinha um caso com o alquimista. Ele falava como um jovem apaixonado. Na verdade, ele estava desesperado para falar com ele. O Kalkstein está em Novegrade? Eu gostaria de falar com ele também. Temo que seja tarde demais. Os caçadores de bruxas o pegaram recentemente e o queimaram na praça do Hierarca. Mas, enquanto morria, nossa, os fenômenos! Impressionante! Feras de fogo circulavam ao redor da pira. Daí subiram aos céus e explodiram formando letras. Sério? E o que apareceu escrito? Radovide chupa pau mole. Hum... Ok... Vamos sair daqui. Obrigado pela sua ajuda. E foi um prazer conhecer. Ah, com certeza. Posso ajudar com muito mais. Se precisar de calças novas ou de um colete, sabe onde me encontrar. Ok, Radovide chupa um pau mole. Vamos lá. Saudações, Zera. Vamos ver aqui. Gosta... Claro. Bom, vamos ver. Vamos ver essas porcarias aqui. Deixa eu ver o que o cara tem aqui. Ele tem umas armaduras elegantes. Para um baile de máscaras, baile de máscaras. Vamos comprar essa do lobo. Ah, vai ver. A gente vai precisar disso depois. Então a gente já tem a do urso aí. Ah, mas eu não vou comprar agora mesmo se precisar. Se vai ter algum baile ou não. Depois eu vejo. Passar bem. Até logo. Até logo. Ok, vamos falar com uma mole. Cara, mano. Que estranho esse maluco. Nandélion andou dando umas... Umas coisas meio loucas aí. Subarashi. Vamos lá. Infelizmente, acho que só vai dar tempo de fazer essa quest. Mais uma, galera. Porque... Hoje não vai dar tempo de gravar muita coisa, não. É um vídeo bem curto mesmo. Carne crua. Carne crua. Que nojo. Ah, carne crua. A picanha tem que estar assada. Pera aí. Já sei o que eu vou fazer. Pronto. Assei a picanha. Homem filho da puta. Ok. Homem do filho da puta. Cara, as inscrições do jogo são as melhores, mano. Mano. Olha aqui, mais uns marcadores malandras. Vamos ver. Esta é a propriedade da baronesa Lavalette? Não deve ser do seu interesse. A baronesa não se mistura com qualquer um. Não se preocupe. Estou aqui pra falar com a empregada, Molly. Saia do caminho. A baronesa saiu para cavalgar. Vai embora. Geralt de Rivia na minha porta? Certamente não é um encontro do acaso. Saudações, baronesa. Saudações, general. Tem razão. Estou aqui por um motivo. Não há como confundi-lo. Mas por uma questão de etiqueta, Mary Louise Lavalette. Um general imperial e um bruxo se encontram. E se conhece, surpreendente. É, tivemos a oportunidade de... Conversar quando o imperador me chamou para Vísima. Incorresse no desagrado de Varenreis? Não. Já estarias morto se fosse o caso. Parece-me, então, que tem interesses em comum. No entanto, não te questionarei aqui. Aceitarias meu convite? Conte-me o que te traz aqui. Estou procurando por uma garota chamada Molly. Ouvi dizer que trabalha aqui. É a minha empregada. Sinto dizer que ela se encontra no lar da minha cara amiga Patricia Wegelgood. Talvez Geralt possa nos acompanhar. Ele poderia falar com Molly na corrida. Que achas da ideia, bruxo? Gostarias de participar de um pouco de diversão sofisticada? Bem, se Molly estará lá... Vamos indo, então. Vamos dar um rolê, então. Carregando, carregando o joguinho. Carregando as emoções emocionantes. Chegamos. O meu pai tinha uma propriedade parecida em Brugge. Quando era pequena, viajava pra lá frequentemente pra cavalgar. Vamos dar uma olhada nos cavalos? Gosta de cavalos, Geralt? Acho que sim. Chamei todos os meus cavalos até agora de carpeado. A égua Tordilha é Cantarelia. Filha de Carrir, o campeão de vol. Cinza é uma bela cor. Para cavalos também. Aposto meu dinheiro no garanhão preto, Namehod. É de pedigree Nilfgaardiano. Surpreende-me que ele não tenha lhe saudado, general. Parece conhecer bem os cavalos. Conhecer não é bem a palavra. Morvran é um especialista. Considero eles muito mais honestos que os homens. Devo dizer que estou muito curioso em vê-lo na cela, bruxo. Minha meta é só ficar sobre a cela. O que acharias de uma corridinha? Não vim aqui para isso. Não me faças implorar, bruxo. Já sei. Vem se eu te darei minha melhor cela. Feita em Nilfgaard, a partir de um belíssimo couro curtido. Por que não? Não me importaria em ver se o seu conhecimento sobre cavalos se traduz nas suas habilidades de montaria. Muito bem. Então, qual corcel escolherás, bruxo? A égua-tordilha parece ágil. Além do mais, conheci um homem chamado Carrir, certa vez. Escolho ela. Não cavalgarei contigo, mas apostarei em um cavalo. Nem Rod vencerá, sem importar o joque. Sendo assim, tentarei a sorte com o baio de Zerricânia. Não vejo por que demorar mais. Vamos começar. Vamos lá, então, para a corrida do século. Ou não. Dois, um, vai. Outro f... Opa, não é pra cá. Não, 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 vai. Não, 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 não. Peraí, peraí, tiozão. Vou te pegar, tiozão. Oh, caramba. Vamos, bruxo. Quero ver do que és feito. Tô fechando aqui os caras. Espera aí. Só pega o peraí do cavalo. Ai, droga. Travou. Ah, galera. Deu lag. Puts. Ah, mano, que cagada, velho. Obrigado. Foi uma boa corrida contra um oponente digno. Agora posso falar com a sua empregada, minha senhora? Ah, sim, a Molly. Afinal, foi por isso que vieste. A jovem de bom porte. É ela. Fale com ela. E precisa nos encontrar quando estiveres pronto para voltar a Novigrade. Ficaríamos encantados em te acompanhar na jornada. Não, nem ferrar. Eu vou ganhar essa corrida, mano. Acho que... Peraí. Acho que... Rau, 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 rau. Deixa eu ver isso aqui. Eu vou pulando os diálogos. Vamos ver se é isso aí mesmo. Espero que sim, galera. Estou contando com isso. Vai, carrega, jogo. Carrega. Carregando este demônio que não carrega aí. Chega o meu papo. Vamos lá. Acho que... A ego. Cinza. Após. Surpreendido. Parece conhecido. Devo. Minha merda. O que eu não vi. Não me fa... Por que... Eu quero aquela cela de cavalo, mano. Vou cavalgar o... Nem-Rod. O preto é o... Não correr. Sendo as não vejo. Vamos lá, então. Vou pegar outro cavalo. Dois, um... Vai. Vamos! Agora eu vou ganhar. Vou travar ele, peraí. Acho que agora dá pra ir até o final. Ah, mano. Ele parou, velho. Nada a ver esse cavalo. Ganhei. É isso que eu queria, galera. É ela. Fale com ela. E precisa nos encontrar quando estiveres pronto para voltar a Novigrade. Ficaremos encantados em te acompanhar na jornada. Ok, vamos falar com a mole, então. Para levar seus cabelos, vocês veem que... Ora, ora, outra aberração. Ué. Sou mole, meu senhor. Queria falar comigo? Pode me chamar de Geralt. Geralt? O Geralt? Aquele que o Dandelion salvou várias vezes? Aham. Uhum. Não estaria aqui se não fosse o Dandelion. Nada a ver. Ele me contou tudo sobre as suas aventuras. Como ele o preparava para a batalha com as suas músicas. Como ele domou o Cairan com o seu alaúde. Aham, o Cairan. Eu estava sendo literal. Estou aqui por causa do Dandelion. Vim perguntar sobre ele. Sabe onde ele poderia estar? Não. Infelizmente, não faço ideia. Não nos vemos há tempo. A baronesa não aprova a nossa ligação. Ela diz que o Dandelion é um imprestável vagabundo. Dá para imaginar? Dá. Mas... Talvez a irmã dele possa te ajudar? Ela é uma garota tão querida. Você sabe que o Dandelion não tem uma irmã, certo? Mas é claro que tem. Eu mesma a vi. É engraçado que ela não se pareça com ele. Para começar, ela é loira. Talvez tenham pais diferentes? E mães diferentes também. Talvez. Mas dá para ver que ele se importa com ela. Cuida dela. Pelo jeito que ele carregava os pacotes dela. Sabe onde eu posso encontrá-la? A irmã do Dandelion? Ah, não. Sempre que perguntava a Dandelion quando a visitaríamos, ele ficava em silêncio e mudava de assunto. Você, por acaso, lembra da sua última conversa com o Dandelion? É claro. Ele veio pedir dinheiro emprestado para uma balsa. O quê? Por que ele precisava de uma balsa? Para me levar em um cruzeiro romântico pelos canais sob a luz do luar. Disse que haveria morangos e vinho com bolhas e me cantaria áreas. Mas não o vejo desde então. Ah. Ok. Obrigado, Molly. Espere. Antes de ir, tenho um pedido. Dandelion me disse que um dia me mostraria suas gravuras, mas nunca mostrou. E eu queria tanto vê-las. Não vai ser difícil de convencê-lo. Ele adora exibir as gravuras. Para todos. Ah, que maravilha! Obrigada. E boa sorte na sua busca. Aham, claro. Dandelion é um vagabundo, mano. Falou um monte de merda. Deixa eu falar com um tiozão aqui. Ah, Gerald. E aí estás. Vamos voltar juntos? Com prazer. É um caminho longo até Novigrad. A estrada parece mais curta com companhia. Digo mesmo. Vamos então. É que eu não sei onde eu estava exatamente quando eu não olhei no mapa. Então, prefiro fazer isso para voltar direto para a cidade. Onde o Dandelion se enfiou? Não sei. Não dá para entender o que está rolando. E cá estamos. Obrigado pela companhia. Igualmente. Até mais ver. Nossa, todo mundo... Ah, Gerald. O que posso fazer por você? Grandes mudanças no futuro do Império? Você não tem noção? O Imperador te convocou. Ele só convoca alguém com motivo. É claro que ele busca a filha. Você sabe muito. Eu preciso saber. Sou filho do meu pai. O que seu pai tem a ver com isso? Hum. Ele é próximo ao Imperador. E conhece a oposição. Sabe que eles fazem pressão pela abdicação. Ceder o trono para Cirila é o melhor que o Imperador pode fazer. Mas como sabe, uma Imperatriz precisa de um Imperador ao seu lado. Meu pai vai se certificar de que o homem certo seja escolhido. Passar bem. É... O Nem Ferrando? Você vai calar com a Cirila, seu... Pegou uma língua de mierda. Ah, vamos... Vamos para um... Um... Um ambiente mais calmo. Cidadão rico. Esse é um cidadão rico, galera. Agora... Agora vamos falar com a Marabella. Hoje é um dia de falar com as pessoas. Marabella, chequei. No fim das contas... Ixi. Com licença. Estou procurando por Marabella. Sou ela. Espere lá fora. A aula está em andamento. Eu espero. Não vai demorar. No fim das contas... Ele não veio. Ele não veio. Cadê você? Foi mordido por um rato. Ah... Devo para o cara. Creio eu que eu posso... Meditar um tempinho, né? Oi! Queria vir um caçador de bruxas dizer para o homem. Seu rato! Ah, não rolou. Mentira! Já chega. Encerramos por aqui. Merguem as suas coisas e vão para a casa. Me deixem em paz. Me pergunto se o rato era o que será bem. Acho que não. Como você sabe? Mamãe... Quer uma tosse? Ele já era e vai para o público. É uma escola. Não, é uma professora. Está meio na cara, né? Baladas e hinos na escola. Nossa, tinha um lingote aqui. O que irá acontecer com Temeria? Esse é um grande livro. Cerveja Preta, Dunkel. Ótimo. Nossa, o cara quer ser um açougueiro. Cara, que cuida da picanha. Ah, sim. Foi a tarde mais longa da minha vida. Ele leu os poemas dele? Não. Usamos o guia ilustrado de fungos. Talvez... Não. Não vou nem tentar adivinhar por que ele iria querer isso. Mofo. Esse era o interesse dele. Quando a mão dele soltou o meu joelho para apontar uma foto de penicilium, soube que o fogo entre nós já havia morrido. Para sempre. Viu Dandelion depois do... caso do fungo? Não. Até considerei dar mais uma chance a ele. O coração de copas dele é ouro puro. Ele só precisa de um pouco mais de disciplina na vida. Mas ele nunca voltou para me ver. Então eu achei... que acabou. Encontrei um poema que Dandelion escreveu sobre você. Falava de você como uma pessoa bastante talentosa. É sério? Ele falou das minhas poesias? Cavalos sempre me fascinaram. Sempre quis exaltar a sua beleza nobre. Viu um dos meus poemas na casa de Dandelion? São meros exercícios, sim. Mas fico curiosa em saber o que pensou deles. O passar bem do Garrett é bem formal. Não. O monstro vai te engolir e roubar suas tripas, seu moleque desgraçado. É isso que vai acontecer com você, cara. Não. Você é uma idiota. Ok. Você está passando fome? Olha o porco. O bacon já está aqui. Cadê a picanha? Ajuda um amigo pobre. Ajude um amigo pobre. Só se eu for rico. Eu não sou rico. Então vá cagar. Ah, temos um nível, né? O nível aqui, galera. Eu não sei o que a gente pode colocar. Aumenta o limite de overdose em poções de 1%. Deixa eu ver. Preparação de olhos. Criação de bombas. Mutação. Vamos criação de bombas aqui. Vamos comprar essa aqui. Só que essa eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu aumentar a vitalidade. E aqui na alquimia a gente tem as bombas agora. É só que faltam vários ingredientes loucos aqui, hein? Temos óleo elemental, óleo... Necrófago... Ah, o mutagênico aqui. Ah, eu não tinha visto isso, cara. Isso é muito importante. Ah, agora sim. Mais 28% de ataque. Isso é bom. Peraí. Ah, eu preciso de mais. Não vai ter. Oh, legal isso aqui, hein? É tipo as gemas do diabo. Você tem que ir colocando pra melhorar. Fiquei mais forte agora. Ah, eu segui o Viatri no jardim. A Rosa não fala com qualquer um. Sou Geralt, de Rivia, um bruxo. Quando a senhorita Rosa virar uma estrige, eu tenho certeza que o pai dela vai mandar chamar você. Mas agora ela ainda não mostra sintomas, então acho que você não está sendo solicitado. Vai embora. Bom, galera, aquele foi o diálogo errado. Vou refazer ele. Aí eu segui o viado até o jardim. O que quer? Rosa Varadra está me esperando. Eu sou o instrutor de Esgrima. Venha comigo. A senhorita Rosa está esperando. Era só ter falado isso. Muito besta. Espero que se dê conta de onde se meteu. Também espero. A senhorita Rosa tem um temperamento feroz. Ela não tem misericórdia quando pega uma espada. Pegue uma de madeira. Cuidado para não machucar a senhorita. Você é o meu novo instrutor? Ora, ora. O papai realmente se dedicou dessa vez. Começamos com madeira. Devo ver como você luta. Não é o seu Jesus, Roger. Por que se incomoda em ter duas espadas quando sequer pode manejar uma? Muito bem. Você é muito melhor que o anterior. Na verdade, não sou o seu instrutor de Esgrima. É sério? Então quem é? E como diabos entrou? Sou um bruxo. Sou um bruxo. Estou procurando... Um bruxo? Isso é ótimo. Sempre quis conhecer um bruxo. Que emocionante. É incrível. Desenvolvido. Mesmo assim, não havia nada entre nós. Parece que a minha irmã andou se divertindo às nossas custas. Mas chega de conversa. Levante-se e lute. Exijo uma revanche. Exijo uma revanche. Gostaria de me dar algumas aulas particulares? Não posso recusar uma oferta de uma dama. O que os dois pombinhos estão sussurrando aí? Você perguntou sobre o meu relacionamento com Dandelion? Pois bem, aqui está a mente por trás do mal entendido. Edna Varatre. A maior pregadora de peças ao norte e ao sul de Aruga. Espera um instante. Quer dizer que o Dandelion confundiu vocês duas? Às vezes sim. Mas daí Rosa sempre o corrigia. Se você calasse a boca por um instante, querida irmã, eu poderia explicar. Edna mandou umas cartas de amor ao Dandelion. Ela assinou com o meu nome. Como ele é convencido, ele naturalmente caiu. Eu passei a ter que recusar os avanços do bardo velho. Rosa, eu tinha boas intenções. Você sabe disso. Achei que precisava de uma ajuda a dar o primeiro passo. Você ficava curada toda vez que ele cantava uma balada. Ele vai cantar no seu funeral se não parar com isso agora. Acalmem-se, senhoritas. Nenhum poeta vale uma briga entre duas irmãs. Este em especial não vale mesmo. Escutem, só quero saber de uma coisa. Alguma de vocês viu o Dandelion recentemente? Edna pode ter visto ele. Eu certamente não vi. Minha cara, irmã. Eu nunca passaria tempo sozinha com o homem pelo qual você arde de paixão secretamente. Arder de paixão por alguém que constantemente elogia os talentos de outra mulher? Temo ter mais bom senso do que isso. Sobre quem o Dandelion cantava? Sabem algo dela? Acredito que seja uma poetisa outrovadora. Muito habilidosa e excepcionalmente talentosa, é claro. Essa mulher, ela não é daqui, certo? Acho que lembro de ouvi-lo elogiando o seu sotaque melódico de couve. Faz sentido. Ele se referia a ela como calhoneta algumas vezes. Nomes bizarros são como os encorvir. Tenho que perguntar ao Zoltan sobre essa calhoneta. Foi um prazer, mas tenho coisas a fazer. Foi extremamente agradável conhecê-lo. Volte novamente. Então, posso esperar por mais aulas no futuro? Muito convincente, hein, senhorita? Onde será que aprendeu isso? Diga quando e onde. Que tal aqui amanhã? A esta mesma hora? Averei, então. Até mais, mestre bruxo. Bom, a gente tem que conversar com o Zoltan de novo. Os jovens de hoje têm titica na cabeça. Vamos voltar lá, então. O que é o Zoltan de novo? Vamos, chegue mais perto. Eles me atacaram. Vamos, vamos, vamos. Isso ferrou. Tão infeliz. O que é o Zoltan de novo? O que é o Zoltan de novo? O que é o Zoltan de novo? O Zoltan de novo é o Zoltan de novo. Como foi? Descobriu algo? Conte-me o que descobriu primeiro. Novos hematomas e uns de pão rasgado. Fora isso, não tem nada de mais. Ele não estava ficando com nenhuma delas. Elas não o viam há muito tempo. Tudo o que descobri foram algumas das cantadas do Dandelion. E são duvidosas. Acho que tenho algo interessante. O que está esperando? Vamos ouvir! As mulheres da minha lista não veem o Dandelion há um tempo. Todas disseram que ele andava meio estranho. Também mencionaram que ele estava com outra. O problema é que a mulher misteriosa não estava na minha lista. Qual é a aparência dela, dessa moça? Loira e de cover. É uma trovadora, o que parece. Ela se chama caloneta ou algo assim. Ah, assim é claro como tinha. É a Priscila. Sim, só pode ser. Quem é essa Priscila? Uma trovadora, como você disse. Anda bem popular recentemente. Imagine o Dandelion com peitos. É quase isso. Uma imagem interessante. Então, como o Dandelion conseguiu conhecer a sua versão feminina? Acho que ele se apaixonou. O que posso dizer? Talvez ele finalmente tenha conhecido o seu par. Ela é um par para ele mesmo. Talvez até mais. Ele está completamente apaixonado. Comendo na mão dela. Está bem. Acho que vamos ter que falar com ela. A Priscila trabalha com uma trupe de mímicos. Renard e os raposas. Quando estão na cidade, ela se apresenta à noite no Pescador Rei. Significa que fomos sentenciados a uma noite de poesia. Precisa reclamar? Isso será verdadeira poesia, Gerald. Você vai ver. Então, vamos encontrar com o Zoltan do Rei Pescador ao anoitecer. Vamos lá. O Zoltan do Rei Pescador ao anoitecer. O Zoltan do Rei. Após o anoitecer, então... Ah, já está aqui. Vamos procurar algum lugar para descansar a bunda. Deve começar em breve. Vamos procurar. 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 Amor 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 Amor